Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um vídeo aqui no canal Eu tô aqui com o Boeing 737 Maxoico Caflar e Firtual pra fazer um fold em Florianópolis com testemunha Brasília Eu tô preparando a aeronave aqui logo logo assim que cola, tá? Bom, o nosso voo pra Brasília irá ser com o Boeing 737 Maxoico Caflar A aeronave recém chegada com a frota Se não me engano voo tá aqui de Florianópolis até Brasília vai levar uma hora e meia, tá? Uma das coisas que eu sei que eu ia falar sobre o Maxo Agora a Fly take o Boeing 737 Maxo na frota vai ser bom pra voo se Natal até Orlando ou Miami galera Deixa eu pegar aqui um omer com o aspoio Caso se Brasília tiver mal, tem paciência ao perno em São Paulo, tá? Em Guarulhos Tchau 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 E aí E aí O avião foi apasquecido, então vamos parar de porraspagar, cerrar a cuca e se mancar. E aí 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 de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca, ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate at near emergency exits. Once again we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow. Put it on your nose and mouth. Adjust the elastic around the head and breathe normally. As this children are people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sophia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. WaVoo. I'm back. They are all five. It's a possibility that next day will be Easter Natal, guys. I don't know in the game, Kaka. Amém. . 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 Tchau. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que o desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, de agora, nós começamos a fazer nosso serviço de bordo. As que desejam, por favor abrirem a mesa em frente de vocês. Amém. 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 Bom galera, vou começar a tecer pra ter esse meu PS Bom galera, vou começar a tecer pra ter meu PS Bom galera, vou começar a tecer pra ter meu PS Bom galera, vou começar a tecer pra ter meu PS Bom galera, vou começar a tecer pra ter meu PS Bom... 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 Bom...